Esta transmissão é patrocinada por E Portugal Store, a loja oficial da seleção Liga BPI, 15ª jornada Famalicão, Torriense 3 Lanquevila-Verdense 2, Damaense 1 Valadares 1, Oriense 0 Clube Albergaria 0, Benfica 6 Sporting 3, Sporting Braga 1 E o jogo entre Racing Power e Marítimo Foi adiado, vai jogar-se no dia 1 de maio Às 11 da manhã Começamos com o triunfo do Torriense Fora de casa, em Famalicão 3-1 foi o resultado Primeiro golo da partida Marcado por Catarina Pereira Logo aos 3 minutos Aliás, Torriense Em apenas 10 minutos Marcou 2 golos Ambos por Catarina Pereira Já vimos o primeiro E agora o lance do segundo Jogada dentro da área Remate e ao segundo poste Catarina Pereira A fazer o 2-0 Para a equipa de Torres Vedras Equipa de Gonçalo Nunes Chegava assim a uma vantagem Confortável muito cedo Na partida de penalti Com recurso ao vídeo-árbitro Famalicão vai reduzir A árbitra Filipe Acunha Foi ver as imagens Expulsou Samara Lino Duplo amarelo Consequente vermelho Na conversão Andréa Miron Reduziu Para a equipa Do Famalicão 2-1 no marcador Torriense mesmo a jogar Com menos uma unidade em campo Conseguiu voltar a colocar-se Em vantagem Este remate de pé esquerdo De Ebi Jacobs Chegadora norte-americana A fazer o 3-1 E a conseguir dar aqui Tranquilidade A equipa do Torriense Que conseguiu assim Uma vitória muito importante No terreno do Famalicão Ganhando assim distância Relativamente à formação Famalicense Na classificação Catarina Pereira Fez 2 dos 3 golos A vitória do Torriense E foi eleita A mulher do jogo A equipa do Valadares Continua muito bem No campeonato Mais um jogo Mais uma vitória Maria Baleia Fez o único golo do jogo No embate Diante do Torriense Repara bem No lance que dá A vitória À equipa de Vila Nova de Gaia Pontapé de pé direito Grande golo De Maria Baleia A fazer O 1-0 Muito cedo 9 minutos E viria mesmo a ser O resultado final Ela que foi eleita A mulher do jogo Desta partida Acabou por ser Decisiva Neste triunfo Do Valadares Avançamos para A primeira vitória Do Lanque Vila Verdense No campeonato Chegou à 15ª jornada Recessão ao Damaense Vitória por 2-1 Ainda assim Marcou primeiro A equipa de Adamaia Golo de Marta Ferreira Aos 5 minutos Livre ao 2º posto A surpreender A guarda-redes Luísa Pinheiro Mas na 2ª parte Vai surgir A reviravolta Da equipa Da casa Sofia Ferreira Aos 54 Fez um empate Com responsabilidades Para a guarda-redes Melissa Dagená Guarda-redes Canadiana Do Damaense Não conseguiu segurar Este pontapé De pé direito 1-1 No marcador E aos 67 Vai surgir O golo Da vitória Golo de Gabi Gonçalves Livre direto A bola não toca Em ninguém E acaba mesmo Por entrar Na baliza Do Damaense 2-1 Foi o resultado final Desta partida Gabi Gonçalves Foi eleita A mulher do jogo Que deu a primeira vitória E da prova A equipa Do Lanque Vilaverdense Seguimos para A goleada Do Benfica No terreno Do Clube Albergaria 6-0 Foi o resultado Com Xandra Davidson A abrir o marcador Ela que marcou aqui O primeiro golo Desta partida O segundo Com a camisola Do Benfica Ela que reforçou A equipa encarnada Vinda do Fortuna Cittard Em Portugal Já jogou no Torriense E também No Sporting Carol Costa De penalti Fez o 2-0 Para a equipa Do Benfica E depois Um dos melhores momentos Do campeonato Kika Nazaré Quem mais poderia ser A marcar aqui Um golo Espetacular Golo Acrobático De calcanhar Golo Escorpião Como se costuma dizer 3-0 Para o Benfica E Kika Nazaré Candidatar-se Desde já A um dos melhores golos Desta edição Da Liga BPI Ainda antes do intervalo Vai surgir mais um Para a equipa Do Benfica Golo de Lúcia Alves Em tempo de compensação Ora cá está Com Xandra Davidsen Novamente No lance Ela que fez dois golos E uma assistência Nesta partida Já vimos o primeiro De Xandra Davidsen Vamos ver agora O segundo Cabeça outra vez Ao segundo posto A fazer 5-0 Com mais uma assistência De Lúcia Alves Ela que fez duas também Nesta partida Lúcia Alves Já leva 10 assistências Esta temporada Aliás Leva 11 assistências Só no campeonato Esta temporada Grande época De Lúcia Alves O último golo do jogo Foi novamente De penalti E marcado Por Carol Costa Xandra Davidsen Foi eleita A mulher do jogo Dois golos Uma assistência Na goleada Do Benfica Em Albergaria Jogo grande Desta jornada Em Alcochete O Sporting A receber o Sporting Braga Marcou a primeira Equipa minhota Golo de Caroline Kehrer Logo aos 4 minutos Mas o Sporting Vai chegar à igualdade Ao minuto 20 Este remate Ao ângulo De Joana Martins Não dar qualquer hipótese À guarda-redes Patrícia Moraes Um a um No marcador No segundo tempo Falta de Tânia Rodrigues Sobre a Cláudia Neto Cartão vermelho Direto Mostrado Pela árbitra Catarina Campos Sementada duríssima E foi já Com menos uma jogadora Em campo Que a equipa Do Sporting Conseguiu Construir A vantagem Primeiro Ana Capeta Com um grande golo A bater Patrícia Moraes Remate de primeira 2-1 Para a equipa Do Sporting Equipa leonina Que voltou a marcar Pouco depois Ao minuto 72 Mas o lance Foi anulado Por fora de jogo É esta A jogada Ana Capeta Novamente Em destaque Depois Há aqui um grande trabalho De Cláudia Neto Mas Ana Capeta Quando remata Está em posição irregular O golo foi invalidado Ainda assim O terceiro Viria mesmo a chegar Mas ao minuto 81 Remate de Andréia Bravo É este lance Que acaba no fundo Da baliza Do Sporting Braga Vitória importante Para a equipa De Mariana Cabral Que cimenta o segundo lugar E continua na perseguição Ao líder Benfica Ana Capeta Foi eleita A mulher do jogo Deste encontro Conferimos a classificação Benfica 40 pontos Sporting 33 Sporting Braga 28 Racing Power 26 Menos 2 jogos Marítimo 25 Menos 2 jogos Valadares 24 Menos 1 jogo Portanto várias partidas Ainda por realizar Para acertar calendário Damanhã 23 Torriense 18 Famalicão 10 e menos O jogo Oriense 9 Clube Albregaria 9 E Lanquevila Verdense 5 pontos Somados Próxima jornada Sporting Braga Lanquevila Verdense Torriense Sporting Marítimo Albregaria Damanhã Valadares Benfica Famalicão E Oriense Racing Power Esta transmissão Esta transmissão foi patrocinada por BPI Grupo CaixaBank Valala Grupo Imobiliário Continente Continente Visa Euronix Nike E Portugal Store A loja oficial da seleção 1 1 1 1